Tá, não morreu o marco selvagem, ele tá de boa. Aqui eu vou pilhar, primeiramente, né? A rainha Aracnarok, a rainha Aracnarok. Convenendo corrosivos correndo pelas presas, ela primeiro amarras as vítimas de uma teia densa e grudenta. Como eu queria ver uma animação disso? O grande vermelhão, squig colossal. O grande vermelhão é um squig de tamanho colossal, que veio das profundezas de cogumelos, muito tempo atrás, e foi arrastado para a guerra através de correntes, por uma trilha de correntes. A barra foi arrastada para a guerra por uma trilha de correntes. É arrastado para a guerra por uma correntinha. Ah, nossa, buscaram arrastar esse bicho para a guerra. Eles fazem uma fileira de anões acorrentados, como se fosse, tipo, vai, vai lá, vai pegar a comida, vai brincar com a comida. Aí o bicho vai, ok. O grandão, ídolo renegado. A aparência desse time insultante e animado é um sinal de que Gork ou Mork veio para desfrutar da carnificina de um águia. Pequeno Gork, o gigante. Quando o pequeno Gork acorda... O campo não respondeu. Quando esse pequeno Gork acordou de um encontro com a lança-rancora dos anões, ele foi convencido que ele era o deus Gork dos pele-verdes. Tomou aqui uma pedrada na cabeça e acordou? Parece algo assim, né? Agora a gente vem aqui. Tá, o Urzeg, eu vou deixar o ídolo renegado nele, né? Porque... Porque sim. Ou eu deixo o pequeno Gork, gente? Qual que você acha que combinaria mais com o Urzeg? O ídolo renegado, que é praticamente a manifestação de Gork e Mork também, né? Ou o pequeno Gork? Já que eu já tenho o gigante. Inclusive, eu acho que ele pega bônus, né? É, ele ganha bônus do gigante. Só que eu também tenho o negócio do ídolo renegado, tá aí? É, o ídolo renegado já tem a ciência física absurda. Ah, ele também ganha daqui. Ídolo renegado. Vou colocar para ele aqui o berrante. Ídolo. Tá. Aqui eu vou colocar a guarnição. Pode reparar isso daqui. Depois a gente vai para cima dele de novo ali. Para pegar as das cidades. Zé Pedrão. Zé Pedrão, ok? O grande grande profeta. Pederão. Reage ao filme? De regia até a roleplay? Não, cara. Obrigado. Olá. Olha aí. Achei, tá calor. Aqui. Ahn... A gente vai atacar aí, já que você tá nessa batalha aqui também, né? Não, mercy! Não, mercy! Bom, pelo que o jogo tá falando, se eu resolver o automático, não vai morrer ninguém. Não vou confiar. Meu, tem três arqueiros, velho. Eu vou botar uma batalha por causa de três arqueiros. Não vou confiar. Ah, meu Deus, que medo. Tá, aqui pode pilhar. Primeiro. Escamas respondescentes. Tá, o brilho sobre cada escama dessa maléha respondescente, que o inimigo não consegue, senão se ofuscar. Armadura mais quatro, defesa cor para cor, mais cinco, estabilidade passiva, escamas respondescentes. Então, dois passos de morcego já li. Ah, o TZ tá recrutando, então vamos colonizar comigo aqui mesmo. Provavelmente tem alguns arqueiros deles aqui perto, mas a gente bateu alguns, então acho que não sobrou nenhum. Veio quatro stacks aqui, né, velho? Pode colocar aqui. Ah, Guthrie aqui, pode colocar aqui. Spizer, defesa corpo a corpo. Esse daqui. John Frank, defesa corpo a corpo. Armadura. Aqui, velocidade seria uma boa. Tinha que você tá com montaria agora. Ah, vida aqui. Esmaga logo. E ataca corpo a corpo aqui. Só um profundo possui dois, não consegui entrar aí, né? Exército só de heróis? Exatamente, Leco. Esse aqui é o exército dos subs aqui. A famosa tribo dos comedores de casada, velho. Vem guarnição aqui. XS, você subiu de leve nessa briga também, né, velho? Vamos colocar pra você, defesa corpo a corpo. E... Iron Guts. Os 145. É o preço de um arque grandão, né? Só que o arque grandão ele é... Antigrande, não de infantaria. Esquirei infantaria. Vou deixar dois desses que eu quiser, só pra não ficar sem exército no momento. E a aranha... E a Hidra, né? Que foi o que eu quero colocar pra ele. A Hidra ou... Ou o Squiggy? Não, se bem que o Squiggy tem outro cara lá que pausou o Squiggy já. A Hidra ou... O gigante no exército do Tzé-Tzé, gente. Qual que é o mais legal? É que eu vou tentar colocar um desse aqui pra cada, né? Só tem um bichão aqui agora. Funciona, viu, Leco. Qualquer facção que você fizer no exército de heróis, velho. Funciona que é uma beleza. Esse aqui também é muito bom pra eu colocar aqui, hein? Que dá o desencorajar pros bichos, né? Esse daqui eu vou colocar... Mas acho que eu tô recrutando duas carroças, né? Melhor. Eu vou deixar a Hidra aqui mesmo. E aqui a gente pode colocar agora uns javaleiros. Os javaleiros. Quando eu tirar esse aqui eu coloco isso aqui um negócio pra gente fazer vifantaria, que dá pra usar. Agora a reina tá alta, hein, meu querido? Tá, e agora a Kiko é hoje, né? Tudo em um cor. Tem que chutar uns skaves aí, velho. Vamos lá, é hoje. Batendo o nosso carinha da antiga campanha. Caraca, aí você tá sendo um pouco radical, né, velho? Você realmente vai cortar a parada se você não gostar do cara, então... Posso te adiantar já pra você ir aí cortando, então, cara. Porque eu tenho certeza que eu não vou gostar, velho. Mentira, não corta não, velho. Pelo amor de Deus. E nunca faça isso por ninguém na internet, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não tem ninguém na internet que vale essa devoção toda aí, velho. Não tem ninguém na internet que vale essa devoção toda aí, velho. Bota-os! Faster, faster! Bora, arruma um tretanil, mano. Minha meta de vida é aparecer um tretanil, depois a gente apaga o canal, velho. Você viu lá? Falei que cada um entrava nesse negócio aqui? Qualquer um entra, né? Vem lá, eu amo pra você. Deu mole, deu mole, deu mole. Tomou, deu mole. Vocês vão morrer! Os equipamentos estão prontos! Snowman! Prontos! Para nós! Caralho! Descursos! Caralho! Precisa-se! Precisa-se! Tem tempo para o loteiro! A porta me flui! Aqui vamos! Onde está o caminho? Perca-se! 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 Precisa-se! Aqui vamos! É uma batalha! Vamos! Um pouquinho preocupante... Vamos mandar para dar uma ajuda... Corre, meu filho! Para não! Para! Aqui a gente faz o seguinte, a gente pega o pezinho e pega o pezinho para o inimigo Parece que você destrói uma linha de frente de scaven inteira Sua! Boa, frio! Boa, cara! Desculpa! Vai indo rápido! Gophoes, rola! Tome de ajeito! Tome de ajeito! Você é esse! Me aperta! Desculpa! Nós estamos perdidos! Nós estamos perdidos! Isso é isso! Desculpa! Estou preparado! Seguindo a batalha! Bom, garoto! Não acho que sem precisar fazer nada, eles já desistiram. Só preocupa com esse exercício daqui que esse aqui é reforço. Cadê o genealdeus que até agora não vive? Esse cara aqui? É! Não! 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 Eu vou te matar! Vem! Não! Não! Estou passando só para recuperar a vida que eu perdi. Essa brincadeira aqui. Eu vou te matar! Pessoas! Vamos! Vamos! Vem! É isso! Vem! 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 Vou ver quantidades que essa galera tem. Eu aporte perseguir esse pessoal aqui porque todo mundo reforça. Então vai à vontade, mata todo mundo aí que vocês conseguirem. Não é assim, eu parei que tem pistolas do clã Volkan era bonitinha assim. Tem a galera da guarnição, vou tentar só machucar o Moltskin ai, é não deu, perdi um rapaz e um Snodlings, aqui eu vou só ocupar, O Exterminador, esse aqui é já ali, mas vamos só para não perder, deixa eu ver até se o André tem, o André que adora que eu leia o seu tributo, eu sei que você está aí, atenção, O Exterminador, Skivens são uma doença, um câncer de metástases, vocês são uma epidemia e nós somos a cu, ele fica pistola toda vez que eu leia isso aqui, Conquista uma vitória sobre os Skivens várias vezes, mas sim colocar com os Skivens, ai ai ai, pode colocar aqui dois Goblins, Gororoblins Rayer, pode colocar aqui uns garotão, você tem buff para aranha aracnarok e para gigante, então, qual é o seguinte é hoje? Vamos colocar para você o Pequeno Gork, o Grande Pequeno Gork, e os Pére Verde, como é que é? Pére Verde são pegajosos como Funa, esqueci, esqueci, alguma coisa limpa sua botina, é isso ai, desculpe, pode pôr a guarnição aqui, pode melhorar esse daqui, Tá, então já atacamos aqui né, tudo certo, hoje também já foi, Azhag está recrutando, Azhag, 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 meu deus que estou falando, Azhag, Azhag, A gente está esperando chegar os heróis ainda né, Azhag, 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 Azhag o que eu podia, se liberou mais algum, Liberou mais um hein, vou pegar mais um dos Orcs Negros. Mordedor, come troll, qual dos subs que falta aqui velho, deixa eu ver, o último que eu coloquei acho que é o Spizer né, O Guilherme coloquei, o MCX coloquei O do Master coloquei É o Dez Wendel Né? É o Dez Wendel Embora essa galera aqui É os subs que deram Um mês só, né? Muitos aqui eu nunca mais vi no canal há muito tempo Então eu vou pegar Do que tá mais ativo Que recentemente é o Junior Você é o Comitroll Cuidado apesar do Pérez Verde Eles são pegajós como fãs Isso, isso, é alguma coisa assim Exato Seja bem-vindo Junior Os Comidores de Casadas Quem pode nos cair Quantos passos tem aqui? Vai vir dois, né? Ah, eu tô colocando Vai ter um ainda É verdade Precisa de uma Bruxa do Rio, hein? Bem lembrado, Meg Eu não coloquei uma Bruxa do Rio ainda É justo que tenha uma Bruxa do Rio, eu acho Cadê a nossa Bruxa do Rio? Sem Bruxa do Rio, sem like, velho É que eu não fiz a construção em lugar nenhum, né? A cabana da Bruxa Abre o Rio Abre o Rio Abre o Rio Nunca pensei que teria essa onja de batalha ao lado de vocês Tá parecendo um Gingli falando E que tal lutar ao lado de um amigo? Eu, eu posso fazer isso Quem precisa de batalha ao lado de um amigo? Esse cara aqui não precisa, né? Porque eu vou deixar uma dessa aqui normal e a outra do Azog vai ser esse evento nomado aqui, ó Cadê? Esse aqui Venom, esse cara que você acabou de resgatar Como eu já expliquei algumas vezes, mas só pra fixar na mente aí até a galera aprender Porque é realmente difícil Eu tenho uma fila gigante de pessoas que já pediram O primeiro que você pediu aqui, que eu tenho na minha lista, é o Sr. Jabiroca Antes dele eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tenho sete antes do seu Então é só esperar, mano Uma hora, se der, ele chega Porque eu não pulo ninguém Porque eu não pulo ninguém O que eu vou conectar com você? Um, dois, três, três Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete Hum Ta, beleza Então eu já mexi todo mundo e agora É construir coisa cidades aqui Aqui eu acho que eu vou guardar o conhecimento pra pegar level 5 logo Ah, não Muito importante, né? Mano Finalmente eu lembrei de destruir essa merda Pronto Caraca velho Tô aqui dando pera de missional pros skis de graça Toda hora esqueci de destruir isso Faz essa daqui Aqui a gente pode fazer Faz ilustre igual pra gente beber a bruxa do rio O que ta faltando Podia fazer uma lista separada do senhor de herói Acho que é uma boa mesmo, porque todo mundo resgata pedindo herói e normalmente quer senhor de exército Aí fica foda que os caras tem a renda infinita Pináculo de prata Pode colocar isso aqui Daqui a pouco o caos ta batendo na porta Trip Infecta vai pro level 3 Se você colocar muralha é urgente Aqui em Dorf pode melhorar Põe isso daqui pra reduzir a manutenção Dos javaleiros Zulfbar Vai pro level 4, põe isso daqui Terras escuras Vai pro level 3 Ô Gringorm, vem dessa garganta da rocha morta aí Cadê? Cadê? O garganta da rocha morta Vem aí pra nós mano Você nem vai usar essa merda Se a gente der a montanha corcunda Nada mais justo né Pode colocar a muralha aqui E vamos passar o turno agora pra ver onde vai aparecer os 57 stacks do Império Atenção, 3, 2, 1, plow Vamo lá Império, mostre os seus 57 stacks que vão me atacar agora Tá, vou como é correu Pode tacar o Azag lá Não, ainda não, tem uma batalha de busca que eu tenho que... Consegui a Alca do Xamãs Que eu to construindo lá na cidade de Jekyllund E tem que colocar ainda 4 Gomen da Noite no exército dele Que eu pretendo levar nessa galera aqui que eu to recrutando exército Só pra desbloquear a próxima missão Bom, Gringorm tá cercando oito picos ali do Belegar Espero que ele consiga pegar Fiz uma só, só pra ter uma batalha de busca que ele tem Até que não veio nenhum ataque nem perto, tô surpreso Aí, o que fez agora? Desbloque qualquer personagem para a seguinte região Ackendorf Por muitas noites a lua tortinha surge no céu Com seu sorriso nefasto apontando para as tribos Será a face de Gorky ou de Morky naquela lua verde? Depende da tribo para quem perguntar Alguns rapazes pensaram em questionar Urzeg sobre aquilo Mas nenhum ousou entrar em sua oca Certamente seria atrapalhá-lo Até que o profeta finalmente surgiu do Sotok Caindo aos pedaços Arrastando a cortina de couro podre na porta Enquanto se proclamava para a tribo Os pele verdes se reuniram Ansiosos para ouvir a vontade dos deuses De acordo com o Urzeg Eles deveriam sim ir ao passo do fogo negro E o Xamã em sua visão era claro o próprio Urzeg Ponderado pelo sopro de Morky O profeta decidiu enviar um de seus discípulos mais importantes Para o passo do fogo negro Para garantir que nem os homens nem os naníficos Vão atrapalhar os planos de Urzeg Beleza, só sorte que eu vou mandar um herói aqui agora Olha aí, olha lá, olha Tá feita a missão Ué, era de qualquer personagem? Tá aí Olha lá, olha, agora tá feito Vem a seguinte batalha com o exército do Urzeg Cajado Madeiroso Se o exército do Urzeg tivesse marchado direto pela passagem Ao invés de parar nos rintes fronteiriços Para entrar em trânsito por sabe lá Morky quanto tempo O que será que teria acontecido com o sul do Império? Não dá pra saber O que se sabe é que o tempo perdido deu oportunidade para o Império De ser alertado no ataque e ainda preparar suas tropas para a defesa Além de uma cilada para os pele verdes no passo do fogo negro Como ocorreu muitas vezes por toda a história Mas Urzeg não parece preocupado mesmo quando seus espiões lhe avisam que uma vanguarda de heróis do Império Que acabaram de se aventurar em uma asmoa próxima Prometeram levar a cabeça do xamã direto para Calfrance Urzeg respondeu com seu sorrisinho mais perverso Esses são os bichos daquela visão que ele teve há um tempão E depois que eles matar Seu cajado de osso será abençoado com o bafo de Morky Ele sabe de tudo porque já viu a profecia Tá Acho que dá pra gente fazer essa agora aqui Porque eles aqui perto não tem nenhum exército do Império Então vamos lá Só dar um passinho pra fora aqui Pra poder teleportar pra lá Teletransportar Plow Ah, gerou a gente esses heróis aqui, parecem os nossos heróis Adoraria lutar nesse gargalo aqui, mas adivinha onde a gente vai lutar Que que o fogo passa Isso tudo cria É apenas como eu gosto de me sentir Minhas batalhas Gorg Quero nos lutar com os homens aqui Dizem que se faz isso E se machar eles com algo bem Então ele vai poder aumentar minha staff Então escuta para você, amigo Wurzeg Eu sou o profe E o que eu digo vai Vamos pegar eles Mano, esse é o tipo de coisa que eu não consigo entender de forma alguma Mano, você tá na fodendo passagem do fogo negro O que que é a passagem do fogo negro, Zeg? Que você me pergunta Essa porra aqui ó Todo esse caminho aqui Esse desfiladeiro incrível Que poderia ser a batalha Mas não, onde a gente vai lutar a batalha Campo aberto Cara, é triste, velho Sério Esse tipo de coisa me deixa muito triste com o armor, velho Pô Era um lugar tão legal de brigar aqui, velho Nossa Enfim É o que temos, né Vamo lá Tá, vocês vêm pra cá Ídolo renegado aí pra quem não conhece, né Um bichinho aqui feito de De pedras unidas por magia Espirada linda aqui Com a máscara realmente do Dos orcs aí Só daquela estralada no pescoço Opa Ele tá dando uma olhada mais alta aí, velho Vendo como é que tá o templo lá em cima Tá de boa Normal, normal Fiz que ele quis fazer show off Fez show off aí, agora a gente pode brigar, né Toda hora coloca esse cara na mulher Só que ele é lento que só põe esse bicho aqui, velho Mas ele arremessa pedras Pelo menos o regimento nomado dele, né É então, né Primeira vez que aparece na campanha tem que fazer show off Inclusive deixa eu até tirar um print isso aqui porque Eu quero mandar skin feedback pros caras lá Meu, passagem do fogo negro, eu quero lutar na passagem do fogo negro, né Caralho, dá que tem como resolver isso e não desalmar mais Enfim, não custa pedir, né Nem que demore 5 anos pra eles pensarem no mais vir Já é bom ter jogado a ideia na cabeça, pelo menos Esses bichos do império estão lutando pra não confronto Mate o comandos deles e impeça a chegada de reforços Que problemão Ae, 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 choque chega, tá bom já Vai embora Não acaba não mano Vai embora Percebeu A palavra de música é super difícil Por que não A superfície Vem aí, rapazes Espere-se Por aí Essa é a verdade Meu rapazes Mais espelhos é a chuva Mais que espelhos Tem tempo Quando esses impérios estão em anarquia O exército deles está se desmantelando Ótimo Então tá Eu morreu Esse é o seguinte que tá corpo a corpo Não caiu O gemel morreu O que eles estão? Não Esse cara é inabalável Kurt, Von, blá, blá, blá 14 de vida Morreu Andei lá Vamos pegar Jantar aqui Pra ganhar reposição Cajado madeiroso Esse cajado coberto de glifos mágicos Protege o Urzeg das inúmeras conspirações místicas lançadas sobre ele Chance de encontrar itens de magia Mais 5% Chance de erro de magia Base Ataco corpo a corpo Mais 6 Essência magia 15% Possibilidade de ataques de magia Renda dos esporos para o batalha Mais 10% E habilidade passiva Cajado madeiroso Café dos aliados ao alcance Quando a gente dá Um feitiço dando ataque corpo a corpo investida pra eles Bravo E aqui agora a gente coloca Tananananananana Acho que agora eu vou deixar o Urzeg no javali Já dançou bastante já né Tá bom né Arranca tripa Foi um presente da tripa porco de ferro para o Urzeg O javali de guerra é uma montaria Monstrosa e serviente Como é que tem 19 na guarnição daqui meu amigo? Como é que tem 19 na guarnição daqui meu amigo? Calma lá que eu buguei É o Fenha marco zumbis Cara tem muita gente nessa guarnição velho Do nada A gente alcança esse cara ali ó O Volkmar Já pega dois De uma vez só Vamos lá Se eu não me engano aqui é a batalha com a soma exata Não tenho certeza Não não é Então não esquece Dufo Pum Adoro Duvido Mandar todos os títulos se for bom Se for bravo manda todos os títulos né Dufu Dufu Lufu Gostei disso aqui É Rainha de West, eu acho que não é o melhor dos títulos dela Esse aí eu acho que ela fez um pouquinho de merda Tá, o Volkmar vai sair daqui né, vamos já deixar uma comitiva para a agência dele Né? Vou separar aqui os orcas e as selvagens grandão Tá, esse exército aqui dele é minúsculo né O que importa é pegar esse daqui É ele que a gente quer O que a gente está buscando, a peseira Esse é o ex, mudando Onde está ele? Austin, algo melhor Onde está ele? Pisa, pisa, pisa na barata Tá, muito melhor ele no javali Isso é uma magia que você nem vê Tô mandando o ídolo jogar umas pedras ali para a galera ficar esperta Espere uma barata Vai pegar uma artilharia de longe Tem um de vocês comodarem cada general dele aqui Vocês podem vir comodarem essa galera aqui Ai eu não resisto né velho, olha esse aqui, olha esse bullying gente Não resisto, não tem como Vem pra cá vocês, meus caros javaleiros Vou até tirar aquele selvagem depois velho Nem precisa deles pra batalha, só precisa ir passando a porrada Tem uma cartilharia, sei lá Pega esses caras aqui vocês, passaralhos Pega esses caras aqui, mandam lavar em nós aqui 102 de atacropa por os orcs Vamos ver agora, atenção 142 de atacropa por os orcs agora Acho que tá bom né Esse é ele O que é ele? O que é ele? Onde está o esporte? Passa! O que é ele? O que é ele? O exército inteiro do Volkmar está em marcha Então ele vai morrer e a guarnição também já morre pra batalha de cidade Então vem a batalha contra o jovem Aqui a gente vai só ocupar O que é ele? 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 Você tem como apenas 10% Então tá certo né Tenho pena de quem traduziu essas coisas dos orcs pro Warhammer 1 e 2 É realmente um trabalho foda Olha a pica, que matou todo um gostarinho Quem precisa de atingir? Quem precisa de atingir? Vem pra cá você, do Master Vem pra cá você, do Master Vem pra guerra Time to learn from the best Time to learn from the best Innsburgo é a mesma província Beleza né, se eu tivesse resolvido só com o Zé Ia morrer esses 3 orques selvagens Aí eu trouxe um exército com 17 heróis Aí se eu resolver automático eu perco 3 deles Beleza né É realmente incrível O mapa do cara tá cueca Não dá Se eu lutar esse aqui eu acho que morre ninguém Vamo lá velho Não quero perder meus heróis Então vamo lá só pra não perder aqui nos lugares à toa Se quiser agora com uns guarda-costas aí pra ele né velho E aqui a nossa Hidra Ferina Maravilhosa Nossa Soprinha de Fogo que a gente vai usar bastante E os cara sumiu Eu não entendo o ser humano Não acontece que eu não afirma aqui Ok Mudando! Aqui vamos! Rampage aqui! Vamos passar! Isso é isso! Nós fazemos isso! A roca! 60 de velocidade! Eu! Eu! Rampage! Olha a pedra! Errei tudo! Rampage aqui! Rampage aqui! Bateria! O maior doce da tribo! A tribo nativo! Essa pedra doeu, hein? São os guardas! арquias! Não cadastro! É um guarda-negro aqui! A capacidade de caveira é meio estranho! Mas... é estudo! Vem da cor! Vem da cor! Vem da cor! Vem da cor! Ué! Todos os cobrancos! Sai daqui, por favor, dá uma licencinha Aeee Precisa, por favor! Take it all! Take it all! Slater! Ready to burn! So punch it! I understand! Let's go! Go, go, go! Ah lá, você perdeu os 3 orcs que você vai perder esse jogo Aqui a gente pode ocupar Aí põe guarnição Aqui vamos botar um negócio de recrutamento Né? Who needs stabbing? Who needs stabbing? Quanto que está a força do impera atualmente? 15? Ah, acho que até a gente pegar aqui o o ague Não dá tempo dele se recuperar um pouquinho Se não ferrou tudo Não dá tempo Não dá tempo Um super squiggy explosivo é só pra eu tirar ele daqui Porque eu não sei pra nada, né? Ahn... Aí... A zog... A gente tá colocando pra você Trolls, né? Então põe aqui Ih, eu vou pedir pra você levar também 4 goblins da noite Pra fazer a missão do Urzeg Pode ser esses daqui Pode ser esses daqui Bones da morte Eu vou destruir todos 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 É então, o reforged conseguiu ser bem pior ainda por causa disso, velho E além de ter mostrado uma cinemática que não existia Pra vender o jogo, né? Quando o jogo lançou de fato O reforged No site do reforged Tava lá a cutscene ainda por meses Enquanto a galera só fala Meu, não tem isso no jogo Tira isso daí, cara Tá Tira isso aí Tira isso aí Tira isso aí Tá, aqui pode colocar esse negócio pra gente ganhar movimento E vamos em direção aqui Adivir pro Hacaz Eu vou em buscava esse tipo Eu vou pegar esses carinha deles aqui Provavelmente ele vai querer vim pra cá, velho Você, Masturbo Vamos colocar... Até onde você vai, velho Acho que você pode vim dando apoio aqui em cima, hein, velho Ou pra Niedri aqui A Niedri tem quase ninguém Os caras vão ser convidados a declarar a guerra na gente em qualquer momento, eu só espero A Niedri tá indo lá A Niedri tá indo lá A Niedri tá indo lá O Goburin também tá indo Bora vocês chegam lá Eu preciso de mais um herói, né Que aqui tá com 17 Aí vai dar 18 com esse Preciso de mais dois então, é isso Não, mais um Tô com 17 Aí vai ficar 19 Mais um Dá pra pegar mais um chefão Goblin Vamos pegar mais um chefão Goblin normal Esse daqui pode ser E esse chefão aqui Será o... deixa eu ver Deixa eu ver O 10 window eu coloquei Acho que não, né Ah, o Daniel Sass Daniel Sass Daniel Sass Isass, Isass, Isass Pronto, fechamos o exército de 20 heróis Já vou dar uma concluída aqui Que agora é só colocar a galera no exército Aí já era O Wurzak O Grande Grande Profit O Grande Grande Onde é o Wurzak? Vou deixar você cruzando pelo global aqui mesmo Pega esses caras aqui Ahn... Se a gente for montar um exército de orques selvagens Pra você Pra você Ahn... 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 Já falei que tava recrutando um negócio que eu demoli, né? Gênio Então coloca esse daqui que a gente faltaria Demora só dois turnos também Eu sou o boss Eu sou o boss Luco Eu sou o maior Tá, de construção alguma coisa pra melhorar Pode colocar aqui Pode colocar aqui Aqui, pode colocar esse daqui Movimentação e... Hum... Acho que é ordem pública Cidade aqui Tá meio difícil Chivarshaven Pode parar de cobrar o tempo muito por enquanto Que eu não vou pegar a prevenção agora, né? E... Passou É então, era uma das melhores cinemáticas Assim... Sem ela ter sido refeita, né? A cinemática do Spurgeon Warcraft 3 Ela já era uma parada foda, tá ligado? Aí os caras refeiam assim... Nossa, velho! Olha que foda! Sério, mano, imagina a cena do Illidan Pegando na... Os poderes da caveira de Gul'dan, velho! Nossa, isso é incrível, cara! Se tivesse sido refeito ali Tem tanto momento foda pra pegar O Malfurion despertando Aí não, os caras refeiam nada, velho! É tristeza aqui só Ah, problema do GC maior que teve Foi que eles fizeram a beta A galera falou assim, ó Esse aqui tá uma merda, esse aqui tá uma merda, esse aqui tá uma merda Lançou o jogo e eles não arrumaram nada que falaram que tava uma merda Mas continua a gente lá babando pra Kog Ah, a Kog é uma empresa incrível Nossa, Kog, eu te amo É... É que hoje é torcida de futebol pra qualquer coisa, velho Não tem... Ó, esse aí tá bom, esse aí tá ruim Não Eu vou defender esse aqui com a minha alma Até que ele acabe Não, os caras são muito burros, velho! Não tem como Que merda de futebol pra qualquer coisa Eu vou te dar pra ele O cara da descoberta O cara da descoberta O cara é que era da descoberta igual pro selvagem O cara de descoberta igual pro selvagem A Eric subiu de level, pode colocar isso aqui O que mais? O Guilherme subiu de level O Guilherme subiu de level O Guilherme subiu de level O que mais? O duro de acertar Vou apertar... Acho que por enquanto vocês podem ir sozinhos Tem o Hyper Bad aqui que está Está no esquema para pegar Vitória incontestável, estou com medo de tanto de vida que um herói vai perder essa ex-automática Sabe como é, ex-automática e heróis não combinam muito bem Nossa... Mas é isso ai Agora pode colocar aqui Nem vem é até que interessante Pois nem vem A maioria dos Goblins pode se dizer que está sempre tremendo de ódio, se você hesitar e demonstrar medo o ataque será rápido e fatal Ai... Aí... Força da arma Heorin pode colocar, volta aqui Gautre aqui, ataque corpo a corpo H-Menon investida João Frango, volta aqui Mateus... Vida... Edu Master, volta aqui E aqui também É... Vamos respeitar o Ed Boy do... Do Warcraft... E que o Arthas não é o Ed Boy do Bobbill não, é o Willis né Respeitar o Ed Boy, por favor Vamos lutar Vamos lutar Não... Vamos pegar... Parece que eu não vou pilhar, vou só pegar Secador confiante, uns tomados debaixo da terra, não se preocupe, tudo vai acabar logo Os territórios em várias batalhas de cerco Líderas mais quatro, vou montar cercos Carrasco, corte a cabeça do inimigo, o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Desligam todos os prisioneiros após as batalhas várias vezes Líderas menos três Líderas menos três Na região local, obediência menos três Na província do inimigo local Essa pérola eu já peguei Pode colocar... deixa eu ver... Espão de cabeça melhorada Agora pode cobrar tributo Vamos torcer que o Azai que pelo menos consegue pegar uma província Está recrutando um orque grandão já pelo menos? Osmose? O que é que está passando a ter corrupção aqui para osmose? Ah, deve ser a província de Norsk lá em cima Estão movendo! O mais forte! O mais forte! Tá, então agora é você que é hoje Não será fácil, mas... É necessário amigo E aqui tem muralha, então... Vamos lá, tentar acabar com a capital desses skivings E com o servidor aberto? Eu realmente não sei É assim, eu estou ligado É até estranho que eu consigo farmar melhor na planície Que é um bioma que eu não deveria estar agora Do que na... Nas montanhas, que eu preciso do hidromial antifrio lá, né? Ou de roupinha, de antifrio Vocês vão trocar aqui para a gente batendo os caras aí Então esse aqui é o Pequeno Gork, gente Vou mostrar aí para vocês, né? Esse é o Pequeno Gork E tem mais que eu aqui Que é o Pequeno Gork 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 Que da Takropakur Velocidade de vestida para a galera Então a gente baixa nessa galera aqui primeiro E depois vai para cima lá do Rest Lines Lá na cidade Só uma paz que pode ir na frente, fazer uma limpa Vou dar uma balança aqui A balança está aqui A balança está aqui Cidra Vamos lá Isso, boss Sim Aqui vamos lá Põe bem rápido Onde estáacuado? Fizzle, movendo rápido! Eu não sei onde te esqueço! Ourope-me! Moura rápido! Roddy! Ourope-me! Ourope-me para o sucesso! Boa noite, fala pela presença aí, tem mais. Desculpa! Corra, flê, flê! Corra, flê, flê, flê! Aqui vamos! Flê, flê! Boa! 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 Não precisa ir para lá, velho. Não se meter aqui não. Flê, Flê, flê! Boa noite, fala pela presença aí. Preciso jogar um pé de Gorka aqui, hein. Talvez você acertar um pouco as minhas tropas também, mas acontece. Nós estamos melhor do que nós! Estão a matá-los! Movindo rápido! Flê! Movindo rápido! Flê! Movindo rápido, jovens! Agora estamos aqui! Um momento eu perdi um chinelo aqui embaixo da mesa. Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Um momento eu me desculpa! Um momento eu perdi um pouco de inquisos. Não se perdi que ela era forte. Não se perdi. Muita! Eu perdi! Espírito! Faltam só esse cara aqui. Explorando o juiz! Não se perdi! com a muralha. Tipo o portão disso. Nossa, lá no meio. Mas aí quando lançar o Warhammer 3 eu teria o multiplayer dos deuses? Não sei, quem sabe. Lançamento de Warhammer 3 ainda é só ano que vem. Acho que sim, porque já não vai ter moto para colocar no jogo ainda. Então não vai ter esse negócio de tirar umas motos para jogar. Caraca, todo mundo no portão esperando. X1 sincero do Pombão com o resto, beleza. O cara realmente acha que vai ganhar do Papai Nurgle, velho. Respeito o irmão mais velho, velho. É, deve ser, velho. Como se fosse um pouco. Corpo, desenoto. Beleza, vocês! Stark. Sim, se trata de uma Vamos! Vamos! Tudo bem, isso é isso! O Nacasa chama! Quem é isso? O Nacasa está aqui! Polícia! Nós somos Arduos! Nós somos Arduos! Power da guerra! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! O barro está em mim! Vamos em mim! Vamos nós! Vamos eles! Eu não acho! Lá, ele vaiar! Me! Vamos lá! Encontre a força! Escreve a cidade! Mas elas não deveriam ter torre de circo? Tipo quem? Eu acho que eles deveriam liberar para os monstros e não destruir Libera para os monstros e destruir a parte da muralha aqui Tipo gigante Tá bom demais já É aquele estamina overhaul que eu te indiquei e faz isso mesmo Só gasta o estamina se você estiver andando Pelo menos Pelo menos Seja Aqui vamos Cuidado Seja 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 Vem aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu entendo E 72 15 Vem Vem Vamos lá Se você começa a montar o mod no jogo, você nem lembra como é o jogo básico, mas... Ah, então não sei. Continua no Sneak, e se ele não sai, é difícil saber, porque é só um indicador de Sneak. Ok, eu vou encontrar outra vez! A Morte! 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 Nós somos o grande inimigo! Se você já jogou no jogo de sobrevivência, tem coisa que não dá nem pra falar assim, meu, como você não tem isso no jogo, né? É tão básico, velho! É tão básico, velho! Amor Lindo! A Morte! A Morte! A Morte! A Morte! A Morte! Aqui nós vamos! Vem, galera! A Ancione! A Morte! Por exemplo nadar, muito importante, montaria, se o jogo é gigante, montaria é o mínimo que você espera de liberar algum momento Chegou recentemente os tourinhos para poder ser montado E eu acho que é uma montaria gigantescamente gigante demais para ser usado nesse jogo ali, porque tem vários cantos muito apertados de floresta Vem, rapazes, movem rápido Usa-me Pessoa! É hora de desligar! É hora de desligar! Tô com essa fundaria aqui pegando o meio, deixa ela aí Vamos pro meio É hora de desligar! Vai breite, por favor! Monheir me escrai! Eu sei! crispa e vaga! Eu estava te burro! Generou! Alaima! Ponte! Ponte estraga! Ponte! Ponte para agregarem! Com800, Πράγειο! C descrição! Coração! O que será? O que será? O que será? O que será? Beleza, vamos pegar e ocupar essa aqui Acho que é a ultima cidade deles Você falhou de poder O que é o gringo? O gringo perdeu ele para o elegar Ai eu uso Ta, essa era a ultima Pode deixar esse negócio ai Eu me preocupo com esse sumcifuador vindo aqui Mas a verdade ele está bem ruim O cara que é azul acho que não cai para ele Mas, a cidade do lado É possível O Orzeg, o grande salto de Tá, Zog, seu exército Apesar de mais uns orcs aí pra ficar pronto, né Se bem que eu tô trazendo lá uma carruagem Ah, eu vou tirar a squad depois Não, pode ir pra cá, eu só quero fazer a badmissão de busca do Orzeg Logo, senão eu vou demorar muito Pode subir aqui O Orzeg, meu irmão Just go Just go Vem pra cá Opa O Orzeg, seu exército considerável aqui Deixa eu ir Eu preciso ganhar batalhas pra gente fazer aí o O Agão de novo É assim de mexer alguém Pode ser esse aqui pra liberar a bruxa do rio, né Aqui em Dorf Aqui pode colocar o baú Dinheiro aqui também Stirland Muralha, melhorar o recrutamento Esse exército aqui não tá pronto ainda Próximo turno Glabellis encontrado E aí tinha a botinha que as arras dele de volta O que você tem aí? De bom, nada que parece Sinceramente Vamos bater o teu Adric rapidinho Ok, arqueiros no grupo 1 Os Nautilins aqui no meio Grupo 2 Os Squigs aqui Javaleus aqui Isso Crolls Cavaleiros da Luz Eterna com vocês Javaleus For the drive What you want What you want Trolls chegaram Pega esses caras aqui Lá vem meus squigs puto né Pega, 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 pega Ele está estrangulado Onde está o braço? Os manobras! Pega, garoto O que está o braço? Onde está o braço? Vamos jogar uns squigs na linha de frente agora Se não, eles vão perder aqui na linha Se não, eles vão perder aqui na linha Willgam! Atribui Time for slaughtering Please want more! Shifty E não tem nada. Eu tenho um! Não tem nada. Eu tenho um! Eu tenho um! Eu tenho um! Quando nós estamos? Vamos lá! Vamos lá, meninos! Come on boys! A gente tá de cavalo e vai olhar pro cançá-lo nem fudendo. Vai! A gente esqueceu uma coisa não hein? Vamos matar uns carinha aí, tá bom. Vamos devorar essa galera aqui. Matedor da paz, essa terra é minha, não sua Begência mais 2 pra cada guerra simultânea Contra a faca com seus vizinhos, dá pra mim esse local Bônus investido mais 10% Ih, rapaz Bona Bela Zé de Pigueiros Ai, não dá, é muita coisa pra lembrar Cada campanha tem 20 episódios Eu tenho mais de 50, tá ligado? É muito tempo de campanha Pra lembrar de tudo que acontece Assim, tem certos momentos que não dá pra esquecer Tipo, a batalha do Unglin lá com os exércitos do caos Aí não dá pra esquecer nem fudendo Nesses momentos aí Nossa, o cara perdeu o full stack pra 3, não dá dia não Mas, boa parte eu esqueço Tem o que fazer não Tipo, hoje Bom, vocês estão dando chat agora das campanhas da gente que chegou Afinal você é bem ativo aqui Talvez o chat só não vai estar na tela né Porque Sabemos o que acontece quando eu ponho chat na tela É Genshin, é LOL É discussão sobre sei lá o que que não tem nada a ver Então Vai sentar aqui Com esse daqui É, vou salvar aqui agora E aí 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 Obrigado.